O que que cê faz? Você é um apé doido quando vê correndo daquele jeito ali. Nossa, cê tava orando aqui pra cê não cair. Deus me dê, pra cê cair machuca. Eu acho que a melhor é trabalhar que é correr ali. Meu filho, eu quero explicar. Eu tô na vida aí, rapaz, eu nunca gostei. Cadê o meu? Tá suja. F***eira, tô falando. Raba, raba! Meu Deus do céu. Tempo de vir voar daí. Vamos bolar no carneiro. Ai, ai, vamos embora. Acelerando alto, mano. Toma. Tempo de tomar cuidado que aqui tá um lixo. Olha só. Meu Deus do céu, gente. Esporredor, não pode deixar esses bichos assim não. Vem alguém chutado. Ei, tô falando. Com alguém vindo aqui já. Tiver no meio da pista é triste, filho. Quer dizer, às vezes não. Tem um isqueiro ali, ó. Pega ele lá. Olha lá, verdinho, ó. Cai. Vira. Vira. Isso. Olha. Fica do lado de cá, cara. E você vira pra lá. Fica do lado de cá, Nath. Isso. Anda, Nath. Desenvolve, desenvolve. Vai, vai. Vai, vai. Filma, filma. Pega o certinho. Aí, filma, Caio. Vem filmando. Vai, Nath. Vai na frente, vai na frente. Acelera, acelera, acelera. Filma, Caio. Aí, vamos parar aqui rapidão. Chega aí. Pera aí. Vamos fazer um outro vídeo rapidinho. Pode desligar agora, Nath. Pode até descer dela. É rapidão. Botei fé. Sacou? Só que você tem que pegar aqui. Vem cá. Ô. Fica acompanhar o seu capacete. É, eu vou viciando. Tchuuu. Vou parar aqui. Olha, atravessado. Acompanhar o seu capacete. É, quietinho. Sem falar nada. É só o barulho do vento e da moto. Tá ligado? É. É, eu vou parar mais ou menos aqui. Quer ver? A câmera vai pegar, ó. Ó. Eu vou parar mais ou menos ali naquele... Nesse primeiro ponto aqui, ó. Vai pegar certinho, ó. Tá ligado? Cinema. Cinema. É, cinema. Isso. Eu vou parar aqui, ó. Tá, não. Esse é rápido. É outro vídeo. Pode gravar. Pode continuar com água pra gravar, vai. 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 mais aqui tá bom, então fica aí que eu vou parar aqui mesmo, bota aí pra ver, tá, tá, pode ficar tranquilo que eu paro, pode ficar tranquilo que eu paro. Pera aí, não, vou ter que fazer de novo, pera aí, caralho, calma. Ah, viado, deu errado de novo, pera aí, é esse freio, não tá firmando, agora peguei assim, vai, agora dá certo. Já vem com ela de neutro, pum, chegando. Não, 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 não. Oh, faz mais um. Faz mais um, faz mais um. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Olha o carro, o carro Olha o carro Aí, já deu, não deu? Ficou maneiro? Ficou maneiro Agora vamos fazer um empinando Só um manualzinho Só que eu demorei a chear Eu queria rodar cheando Mas não está mais dando Eu gastando Nossa Ficou bala Ficou profissional Mandou um pouco Era para virar Nossa, mas ficou bom também Mas é isso mesmo Volta para ver Arrasta aí O último vídeo Clica nele Peraí que esse dá o último É o penúltimo Cadê? Bota o áudio Mãe, o que está sem áudio? Chegou a cricato Não, isso aqui ficou doido Era para ter virado Mas ficou bom Ficou bom Já está filé É isso mesmo Agora vamos fazer o que? Uns grauzinhos aqui Voltando nessa reta Eu acho Mas nós vamos fazer lá também Aí na hora que nós voltar Você para lá no meio Cai Que eu vou ir lá na frente E vou vir rasgando Passar assim Aí você filma Lá do fundo vindo Que eu vou botar no vídeo assim Pedir alguma amiga minha Para mandar um áudio Hein bebê Estou sozinho em casa Tá bom Estou chegando aí Já passou Sozinho assim Não Vou passar acelerando só Mas depois Agora Você vem acompanhando Que eu vou mandar um grau Vocês vem filmando Agora acabou Vamos tomar café Bora salve aqui Vou lá tomar uma água Nossa Estou com sede Galera Tinha tempo Que eu não dava uma treinadinha Assim Os meninos Dão uma força E gravar o conteúdo Dá um salvinho É isso aí Só força Caio É Felipe O outro Não Esqueci o nome dele Eu sei que é Eu conheço Não é Gabriel Não Ai viado Esqueci agora O novo moleque Que doideira Ó galera A gente está mexendo na cerca Para o meu padrasto Estava construindo o curral Mexendo na cerca Eu ajudei ele Bater um óleo Queimado aí Ó Tá ficando luxo Olha a entradinha Como é que já está diferente Aqui do dia que eu cheguei O que você faz? Deus me livre Se cair machuca Não 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 Tchau, tchau, tchau